Olá Romeiro, Romeira do meu padrinho, devoto, devota do Padre Cícero Romão. Você sabia que o Padre Cícero Romão foi destaque na campanha da fraternidade no ano de 2019? Por que o Padre Cícero foi destaque na campanha da fraternidade? Pelo seu amor aos pobres, pelo seu amor aos mais necessitados e um compromisso com o seu povo. A revista daquele ano destacou, Padre Cícero Romão Batista, nascido na cidade do Crato, no Ceará, hoje sede de Diocese, aos 12 anos conforme escreveu em seu testamento, fez voto de castidade. Aos 21 anos entrou no seminário e aos 26 anos foi ordenado Padre. Em 24 de dezembro de 1871, celebrou Missa pela primeira vez em Juazeiro do Norte, que era então um distrito do município do Crato. Alguns autores afirma que Padre Cícero decidiu morar em Juazeiro depois de um sonho em que Jesus apareceu e, mostrando uma multidão faminta, lhe ordenou. Toma conta deles. Chegado a Juazeiro, além da construção da igreja de Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar, Padre Cícero iniciou seu trabalho de evangelização com atenção especial para os mais pobres. Muito rápido conquistou a simpatia, o respeito e a admiração do povo do lugar e de suas redondezas, que, atraídos pela caridade do Padre, vinham morar em Juazeiro. Costumavam dizer, Padre, como o daqui a gente nunca tinha visto. É só por isso que a gente deixa a terra e vem para o Juazeiro, para ajudá-lo em seu trabalho em pavor dos pobres. Padre Cícero agregou um grupo de jovens, rapazes e moças, e fundou uma espécie de congregação religiosa. Estes jovens eram pessoas simples, mas muito religiosas e comprometidas com a vivência do Evangelho. Ficaram conhecidos com o nome de Beatos e Beatas do Juazeiro. Um padre no meio de seu povo. Padre Cícero consola os sofredores, ensina técnicas de agricultura e, através de conselhos simples, muda a mentalidade dos sertanejos. Levou o cultivo da seringueira às serras do Cariri e fez desenvolver muito a cultura do agudão. Era pacificador. Suas bênçãos operavam milagres e devemos entender que, para o povo pobre, o milagre é uma realidade simples, mas vital. Curar dor de dente, de barriga, de cabeça, sarar inflamação e peridas, encontrar um remédio, um chá, ajuntar osso praturado, conseguir um pouco de feijão e farinha. O patriarca do Juazeiro vivia de oração da devoção filial à Nossa Senhora das Dores e ensinava o povo a rezar e a ser cristão. Sua pregação era expressa numa linguagem popular que o povo memorizava e até hoje transmite no lar alguns exemplos de conselhos. Assim foi o padre Cícero Romão. Aplauda mais Aplauda mais Legenda Adriana Zanotto